Diretamente do outro lado do mundo, essa bela guitarra que vocês vão gostar de conhecer. Então deixa eu só inverter o vídeo que vai ficar melhor, né? Assim, assim agora tá bom. Então bora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dessa bela guitarra Yamaha SGV300. Mas para isso, vamos voltar no tempo, mais precisamente lá no Japão, nos anos 60. Que os instrumentos japoneses têm uma qualidade muito boa, a gente já sabe disso. Mas o que mais me cativa são os modelos exóticos que saíram por ali. Claro, tinha as Stratocaster e as Lesbos também, mas teve cada modelo doido, como por exemplo a SG7, fabricada pela Yamaha nos anos 60. Era uma guitarra com um modelo totalmente exótico, diferente de tudo que tinha no mercado, e uma construção impecável. E agora a gente pega dos anos 60 e vai direto para os anos 2000, na verdade entre 2000 e 2007, quando ressurgiram as guitarras SGV. Inclusive, SG vem de Solid Guitar. Lá nos anos 60 a Yamaha tinha essa nomenclatura para as guitarras dela. Então vamos voltar agora para 2000 e 2007, onde temos a linha SGV, que contém a SGV300, 700, 800 e a 1200. Basicamente, o que muda é a posição de captadores, elétrica, são algumas variações desse tipo. É uma redição que não era mais fabricada no Japão, fabricada em Taiwan, porém, claro, seguindo as especificações e o controle de qualidade rigoroso da Yamaha. Então são instrumentos realmente super bem feitos, como você vai ver já já nos detalhes dela. Então vamos começar pelo Red Sock, que já é todo diferente, até onde fica o tensor. Tem ali uma tampinha na escala em Rosewood. E o corpo, que é um dos principais charmes dessa guitarra, com a pintura metálica. E aqui nós temos também esse trêmulo, que é bem robusto. É um trêmulo da própria Yamaha. Muito macio e extremamente funcional. Falando da parte elétrica dessa guitarra, que para mim é um dos chans dela, nós temos aqui esse humbucker, que não é um humbucker, mas é um humbucker. Por que eu digo isso? Através dessa chavinha, você consegue mesclar o som de cada, o volume de cada captador. Ou seja, aqui são dois singles independente, só que colocados como humbucker. Então você tem esse volume, que você consegue mesclar. Quando você está com todo ele virado para esse lado, está funcionando apenas essa bobina. Quando você vai girando, ele vai mesclando os dois captadores, até você sentir uma travinha aqui nele, que quer dizer que estão os dois no mesmo volume. E se você continuar, vai funcionar só essa bobina. Essa aqui vai ficar mutada. E é legal porque você pode ir mesclando o quanto você quer de cada um, cada volume. Aqui é um single comum. Então você consegue selecionar esses captadores ligados. Os dois, na verdade os três ligados juntos. Ou só esse single ligado. E aqui nós temos um volume e um tone geral para a guitarra. Vindo para a parte de trás, nós temos esse belo braço em maple, extremamente figurado. E a parte de trás dela, onde você tem o acesso ao trêmulo, né? Nas molas que você quiser mexer aqui, regular. E um acesso rápido para o jack, que fica aqui. Linda, né? Cada detalhe ali, não sei para você, mas eu que gosto de guitarra exótica, é um prato cheio. Então vamos ouvir o som, que eu garanto que também é bem legal. Mas antes, claro, né? Curte, compartilha, se inscreve, deixa os comentários o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, vai no nosso Instagram, enfim. Lembrete para que a gente possa continuar crescendo. Tá bom, vamos ouvir agora o som dela. Música Amém. 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 Pois é. Como eu falei, para quem gosta de um modelo exótico, essa guitarra é um prato cheio. Desde o estilão dela, até a cor, até a elétrica, o tipo de captação. Realmente é uma guitarra encantadora para quem gosta desse tipo de instrumento. A construção dela é super bem feita, é um braço extremamente confortável de tocar. O trêmulo é outro charme à parte, muito macio e segura super bem a afinação. É uma guitarra completa, com toda certeza. Então é isso pessoal, lembrem de comentar o que vocês acharam. Se gostaram, se não gostaram, se é muito exótica para vocês ou se tem alguma coisa que seria mais legal ali. Estou sempre de olho nos comentários e agradeço por assistirem o vídeo mais uma vez, tá bom? Então é isso, até a próxima. Foi? Vocês aí não estão vendo, mas tem a nossa câmera aí que está fazendo palhaçada, sabe? Não me deixa trabalhar. Então, bora! Tchau! 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 Tchau!